E aí galera, beleza? Aqui é o Durizy trazendo mais um vídeo pra vocês. Então, eu tinha feito um vídeo de como bloquear e-mails indesejáveis no Outlook pelo celular, né? E eu vi um comentário aqui do Elias, né? Olá, não consegui fazer esse procedimento, pois meu Outlook está em inglês. Eu não consigo passar para o português e não acho a opção de alterar o idioma. Você pode me ajudar? Sim Elias, irei te ajudar. Irei ensinar a fazer esse procedimento pelo PC e pelo celular. Então, já deixa o seu gostei, inscreve-se no canal e vamos lá para o vídeo. Beleza? Estamos aqui no PC. Primeiramente, vamos abrir o Outlook. Faça o login aí na sua conta. Beleza? Feito o login. Como vocês podem ver, o meu Outlook aqui está em inglês, né? Eu coloquei, né? Só para dar o exemplo. Então, vamos lá. Vamos aqui nessa engrenagem em Settings. Vamos apertar nela. Vai abrir esse menuzinho aqui. Vamos lá para baixo. Tem aqui, ó, View All Outlook Settings. Vamos apertar aqui. E tem aqui a primeira opção. É General. Vamos apertar nela. É aqui do lado direito, né? Language. Vamos apertar aqui. E vamos escolher o idioma português. Aqui, ó. Português do Brasil. Vamos selecionar ele. E vamos salvar aqui no Save. Como vocês podem ver, já alterou o idioma aqui, ó. O Outlook está em português. Vamos dar um F5 aqui na página. E olha só. Caixa de entrada, lixo eletrônico, rascunhos, itens enviados e vai indo. Bem simples, né? E agora, vamos lá para o celular. Beleza, galera? Estamos aqui no celular. Então, vamos abrir o app aqui do Outlook. Vamos aqui no Avatar. Vamos aqui na engrenagem. Vamos lá para baixo. Lá no final. E tem aqui o Language. Vamos apertar nele. E vamos escolher o idioma português, né? Aqui, ó. Português BR. Só apertar em cima que ele vai mudar o idioma, né? Como vocês podem ver, já mudou, ó. Caixa de entrada. Se eu apertar aqui no Avatar. Tem aqui, ó. Enviados, rascunhos e tal, tal, tal. E para alterar aqui pelo navegador. Se você acessar pelo navegador. Vou abrir o Chrome aqui. Vamos aqui nos três pontinhos. Colocar em versão para computador. E é o mesmo procedimento ali do PC. Vamos aqui na engrenagem. Aqui na engrenagem. Vamos apertar nela. Vamos lá para baixo. Exibir todas as configurações do Outlook, né? Vamos aqui para o lado, para cima. Vamos em geral, né? E o idioma aqui, ó. Idioma português, né? Aí você só altera ali. Bem simples, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. E até o próximo vídeo. Valeu!